Música Fretilin considera a bancada-governo na iniciativa que exclui critérios balu para indulto na comutação pena, que define a lei nº 5 para a região rua Sanloresinen, a nessa interesse política que salva pessoal balu. Conforme a declaração do Chefe de Bancada Fretilin, Aniseito Guterres, que o Parlamento Nacional aprova o projeto de lei nº 6 para a especialidade, significa que a lei é uma limitação para a cidadã ida rodirretando indulto na comutação pena e a parte da cilocaneça motivação ida para a cidadã atua o crime. Agora, a lei é boa prioridade para a legislatura, também foi a rua Ucun, e a maioria, e a boa barra que ela sai prioridade, também saíram e nem a sai prioridade. E estamos a querer essa iniciativa e o projeto de lei nº 1. e se ela pergunta, se fosse uma lei né, e se ela me dá conjuntura as informações, se ela me dá para a regração do local, não é, mas ela não tem interesse, mas ela deve ter interesse política, pois não tem dúvida, não tem interesse política, pois ela é que a lei tira, está tentando agrar o marromo. Então, o conteúdo e a substância de lei é importante, o que é importante, o que é importante, a limitação e a insusceptibilidade do indulto, o artigo 7, até mesmo os critérios que não são interessados. A resposta é que os deputados não têm a iniciativa, e são deputados da bancada do Governo União, exclusivamente da bancada do CNRT. Mas o deputado Patrocínio Fernandes ATT, o CNRT cria a iniciativa e também defende o povo no interesse. A bancada idaneia, parlamentar, não é normal. Não há problemas, a preocupação não é normal, mas a preocupação é muito importante. Não há problemas. O que é importante é que a gente tem que entender o conceito de indulto. O indulto não é fome, o crime. O indulto não é fome, a pena. E todos têm que ter qualquer crime. O crime não é que a gente identifica o crime, o branco, o crime de corrupção, o crime de homicídio. O caso de indulto não é indulto, nem processo de indulto. Enfim, não é processo judicial. O caso de indulto é investigação, processo de averiguação, processo de acusação. Não é que a gente identifica qualquer crime. Não é crime de corrupção, crime de abrangamento, crime de homicídio, qualquer coisa. Não é crime, nem processo judicial. E a plenária terça-semana, o Parlamento Nacional aprova a ONU e a Generalidade, o Projeto-Lei nº Ida para 6º, conabar procedimento concessão indulto na comutação pena ou votos a favor do Nulo Resinat contra Rua Nulo Resin Lima na abstenção Tolo. Zônico Vicente, Jaime dos Santos, GEMEN.